Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na estrada que liga até Palmas, saindo ali de paraíso de Tocantins Já parece que você está entrando em outro mundo, né? Essa é a TO 080, TO de Tocantins 080 Asfalto perfeito Depois de ter sofrido ali naquela BR-153 Porque ali é brabo, viu gente? Olha, fala a verdade, é de cair o rim da gente ali Estrada muito mal conservada, péssima, sem sinalização E é uma estrada que dava para ser feita fácil Porque não tem serra, não tem morro, não precisa de túnel Não precisa cortar nada, não tem rios grandes, assim, essas coisas Era uma estrada muito fácil de mexer com ela Acredito eu, né? É o meu ponto de visão, né? Porque não passa em cidade grande praticamente Tem espaço, tem estrutura É só uma reta praticamente o tempo todo Não há necessidade de fazer curva Não tem banhado, não tem... Cara, é uma rodovia muito fácil de mexer Não sei porque que não arruma, viu? Ah, Maria Isso é décadas ali abandonada Então, vamos mais uma vez aí Voltando depois de alguns anos aí na cidade de Palmas Tocantins, a cidade aqui é top das galáxias, viu gente? Uma cidade que foi estruturada, desenhada, colocada no papel E foi feita ela Planejada A hora que chegar lá vocês vão ver É muito bacana Daqui a pouquinho eu tô passando a ponta E vou filmar pra vocês Muito organizado ali, hein? Fala galera, aí chegamos, hein? Essa aqui é a Dubai do Brasil, viu? É, e eu qualifico aí Palmas Tocantins como Dubai Em todos os sentidos aí Claro, sempre tem nenhum probleminha ou outro Mas Esse problema é causado por lá Pelo ser humano E uma menoria Cidade aqui é muito top, viu? Quero ver se eu passo esse Veronese ali Pra não ficar atrás dele Ele vai filmar Ah, mas agora não dá mais Não tem problema não Vocês vão vendo o caminhão também Na cidade estruturada Tem muita rotatória, né? Ele chama de capital da rotatória Porque tem muita rotatória Só que tem um detalhe também, né, gente? O fato de ter rotatória Foi planejado pra evitar, né? O trânsito Deve dar trânsito também Alguma coisa, mas Não tanto, né? Essa cidade, gente, ela Como eu falei em um vídeo anterior Acho que foi em 2014 Que eu tive pra cá Em 2015 A cidade aqui é muito promissora A cidade aqui Alguns anos Ela vai se tornar uma Grande metrópole Organizada Como ela é A outra vez eu filmei lá O palácio, né? Do governo lá Cara, que coisa Estrutura bonita, viu? Esse lugar aqui é muito rico, viu? Desenvolveram essa cidade aqui Porque O potencial dessa cidade Desse lugar Desse estado aqui É muito grande Principalmente aí Pelo, né? Que a gente vê aí A agricultura E É A pecuária, né? Muito, muito forte Vai ter que ter paciência aqui, né? Aquela vez Fiquei preso na balança Lá Não sei se vocês lembram Tive que fazer Transbordos Dos vidros Tava com a carreta Canguru, né? Que é aquela Com dois eixos Lá atrás Junto E um eixo Bem no meio Na frente, né? Mas deu Deu excesso Aí tive que fazer O transbordo Dos vidros Vamos ver Esperamos que esse cliente Não seja muito Muito ruim, né? E Eu vou lá No plano diretor E eu nunca fui lá, né? Mas as ruas aí Não são muito Muito apertadas Pelo que eu vi no mapa Aqui não é muito difícil, não O show aparte é essa ponte, né? A ponte é show aparte É Dubai Dubai do Brasil Pois é Se eu viesse lá Para o Porto Nacional Era bem mais perto Mas na dúvida, né? Pelo que as informações Que eu tive lá Caminhão não passa lá A carreta lá Só um caminhãozinho pequeno Aí eu vim para cá, né? Fechar a canela aqui Está vindo muito vento Aí na dúvida Viemos por aqui Aí dá bom Pelo menos assim Eu mostro a ponte Para vocês Vamos conhecer um pouquinho Ali da cidade Eu já tenho um vídeo Até levei um elogio Do pessoal da prefeitura Um abraço aí Para o pessoal da organização Da prefeitura Dos Dos que governam a cidade Pela organização O que é um pouco Meio exagerado Essa poluição visual Chegando aqui Não é muito atrativo Tem muito outdoor Mas, cara A sensação é de estar chegando Eu nunca fui em Dubai Mas olha os prédios Que tem lá Então tem que parar aí Veículo com carga Parada obrigatória Posto fiscal Aí depois nós volto E filmar aqui Para vocês Aqui eles são São rigorosos Aqui nesse posto fiscal Pesagem Agora eu não sei Se tem que Todo mundo Passar na balança Ou se é só Aquele ali Tá vazio Se tem que parar Se tem que Só pesar Acho que é só balança E o sinal verde E o sinal verde Parece que o levinho Também Deixa eu fazer um vídeo Ao vivo Aqui no Facebook A galera Vai ficar assistindo Aí agora eu vou falar Facebook também Viu galera Fala galerinha Beleza Estamos chegando Em Dubai Aí ó Palmas Tocantins Eita Pensa num lugar bonito Aqui Vamos passar a ponte Ali Tá bem calor Aqui Já passamos a balança Tem um nove eixo Na minha frente Ali Dubai Sentente São movido Por forças alienígenas Estamos aqui Em Dubai Agora Vamos ver de rir Quando eu vejo Aquele memes Lá Ulisses Ribeiro Um abraço Aí meu querido Chique Bacanizado Lá de Brasília É O pessoal Trazendo combustível Pra cidade Agora Que vocês vão ver Passar a ponte A ponte É muito bacana Tô gravando Com duas câmeras Tô gravando Com o telefone Pro Facebook Ao vivo E tô gravando Com a GoPro Pro YouTube Estamos chegando No final Do compromisso Aí Previsão Conforme Eu imaginei Dezesseis horas São treze São quinze Trinta Ainda falta Chegar lá No endereço Vai dar Um Tempinho A previsão Chegar lá É dezesseis horas Mesmo Quinze E cinquenta e seis Será que vai me descarregar Hoje Eu não tô com muita vontade De descarregar Hoje Não Com vontade De descarregar Amanhã Tô bem adiantado Rapaziada Vai vir Daqui Segunda-feira Amanhã Eles trabalham Até meio-dia Cidade de Palmas Tocantins Dubai Do Brasil Essa cidade Aqui É muito Pra quem não sabe Galera Essa cidade Ela foi Feita no papel Ela foi Planejada Então é uma cidade Que ela não surgiu Assim do nada Ela foi Totalmente planejada Então ela é Muito organizada Chamada Capital da rotatória Porque tem Muita rotatória E É bonita Bem organizada Ruas largas Sinalizadas Claro Tem seus problemas É uma grande cidade E tá crescendo Muito 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 mesmo Viu Essa cidade aqui Ela é muito promissora Essa cidade aqui Ela vai virar uma potência Maior que São Paulo Daqui a alguns anos Já é uma potência Mas Vai ficar mais ainda Essas barracas Aí gente Vendendo comida Espeitinho Essas coisas É cultura Do local Não adianta Querer Falar Mimimi Porque é cultura Região norte Nordeste Tem muitos aí E o PI É cultura Diferente De outros lugares Tem lugares aí Que não tem Não pode É proibido Que não sei Se é proibido Ou não é Mas o pessoal Faz É isso aí Amassou o jipe Já capotado Ali Em cima Do guincho Ali Mariano Zanon Um abraço Meu querido Tudo de bom Não dá pra ler Todo mundo aqui Não Viu gente Essa galera Que tá falando O nome aí Pessoal Do youtube É o pessoal Que tá No chat Ali online No facebook Eu queria ter passado Esse nove eixo Da Veronese Ali Mas não deu não Agora eu vou ter que Dar a velocidade dele É porque daí Eu ia pegar Bem bonito a ponte Eu vou dar uma Distanciada um pouco Eu vim pra cá Acho que foi em 2015 2014 Eu acho É imenso Esse rio aí É imenso É o rio Araguaia Se eu não estiver Enganado Ele é muito grande Tem uma praia Ali embaixo Eles tem um mar Deles aqui Um mar Um mar De água doce Um mar Uma praia É gigante Gigante Esse rio Tem orla Orla oeste Orla vila Eita coisa E agora nós vamos iniciar E a travessia da ponte Ela é grande Viu Vou dizer quantos quilômetros Tem ali Que eu De cabeça Não me lembro Olha o tamanho do rio Ela vai Assureando Depois ela Começa uma ponte Elevada Lá Pessoal Talha Vende Camarão Ali O Camarão É bom Aqui já começa A parte Olha o tamanho Do rio Gente Isso aqui É o mar É gigante Isso aqui Viu Complicado Se o cara Quebrar Em cima Dessa ponte Dubai Dubai Essa Dubai Aqui do Brasil Olha Lá tem esse mar Aqui Lá tem só Os artificiais Olha Essa Aqui a ponte Dá uma ilusão De ótica Parece que você Vai subir Nela Muito legal Gigantesca Agora vai passar A ponte Literalmente Um quilômetro 44 metros De ponte Efetiva Fora essa parte Aqui Que está Peixe Aqui deve Dar Gente Para o lado Esquerdo Se vocês Olharem Para o lado Direito Para o lado Esquerdo É Realmente É impressionante É um mar Vou tentar Virar a câmera Um pouco Vocês Olha lá Olha para cá E agora É a subida A subida Da ponte Mas é Gigantesco É um rio Um rio Grande Opa Peraí Caiu Meu microfone Aqui Olha só Que top Olha o barco Lá embaixo Lá Você está passando Na ponte Aqui De Dubai Do Brasil Eita A cidade É muito Bonita Muito Organizada Muito É incrível Aqui Tudo limpinho Olha o barquinho Ali Que bonito Se tivesse a pedra Para tirar uma foto Ali Está calma A água Bem Calminha Não tem onda Até o ar Muda Esse ar Geladinho E os caminhão Levando o produto Para a cidade Velocidade máxima 70 Acho que eu vou Lá para aquele Canto da direita Lá Viu Pessoal do Facebook A hora que terminar A ponta Eu vou desligar Preciso usar O Maps Lá vai eu me perder Na cidade Nossa Vai estar muito calmo Parece um espelho Não tem Uma ondinha Que lindo Maravilhoso Maravilhoso Não tem Quem não se encanta Chegando nessa cidade É encantadora mesmo É tão longe Vim aqui Quem vem lá do sul É um paraíso É um paraíso perdido Aqui no meio Desse estado É a capital De Tocantins Viu gente Ali tem a polícia Rodoviária No meio Vai cuidar Daqueles que eu falo Em caca Só está a viatura ali Viatura com o giroflex ligado O polícia Do céu Deve estar não Deve estar pescando No rio ali O guarda está Mordido do porco Será que passa Deve passar navio De carga Aqui Lá no meio Tem um Não sei se é uma balsa Ou se é um navio Lá do esquerdo Aquela ponta ali Ela é bem alta Provavelmente Passa alguma Embarcação Aí Navio Navio Gigante Assim Esses de container Eu acredito Que não Viu Mas Algumas embarcações Eu acho que passa Tem uma Lá No meu lado esquerdo Mas não posso Mostrar pra vocês Bem longe Cara Eu queria vir Vindo uma folga Pra cá Se eu ganhasse Uma passagem de avião Eu vinha aqui Pra filmar a cidade Todinha Ô prefeito Dá uma passagem de avião Pra mim Vim aqui fazer Uns vídeos Do governador Dizer Não Jair Você vai vir aqui Vai conhecer Nossas cidades Ponto turístico Dá uma passagem Pra mim Vim aqui Que é muito longe Pra vir de carro Gasta muita gasolina Agora a gente já tá Na parte Onde foi aterrada Queria saber Onde é que fica A represa Disso aí Deve ter uma represa Em algum lugar Esse é o rio Araguaia Se eu não tiver Enganado Mas acho que é esse mesmo O rio Araguaia Um rio muito grande Ó o tempão Que a gente tá Tentando passando Ao vivo Pra vocês Oi Sexta-feira Chegando em Palmas A Dubai A Dubai do Brasil O PEC Vídeo Opa Beleza Um abraço Salve Salve Depois do Musemo Minas Gerais Eita O que vocês acharam De passar a ponte Eu vi poucos Barquinhos Não sei se tem Alguma restrição Ali tem uma marina Viu gente Cara Isso aí com jet ski Deve ser louco Ali tem uma marina Tem uns Resot 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 Também Estão construindo Mais prédio Vai ter umas lanchonetes Dentro da água Ali Valeu pessoal Do Facebook Um abraço Agora vou ter que usar O GPS Um abraço Todo mundo aí Galera do YouTube Agora vocês ouviram O que que é Rotatória Agora eu vou me despedir Aqui do pessoal Do Face E nós vamos Nas rotatórias Agora Vou pegar Essa primeira Depois tem a segunda Essa aqui É tipo Uma avenida Principal Sabe Onde Corta a cidade Pelo menos É o que eu deduzo Só não sei Aqui Deixa eu ver Pra cá Bem arborizada Olha como é bonito Isso aqui Nem parece Você tá aqui No Brasil Cidade muito top Uma gramadinha Teoricamente Eu teria Que virar Nessa aqui Agora vamos ver Se vira Caminhão ali Preferência Da rotatória Aqui pode A outra lá Não podia Aqui já tá Precisando Dar uma carpida Na calçada Perfeita Acho que foi A roçada Essa cidade Ela tá Em desenvolvimento Ainda Né gente Então Tem muitas coisas Ainda que tá Em Cara Você vê O cerrado Dentro da cidade É Mágico Essa mata Aí É cerrado Que tem o cerrado E tem Caatinga Mas essa É mata Típica De cerrado Pelo menos Algumas árvores Você vê ela Assim Dentro da cidade É muito Mágico Essa cidade É mágica Muito bonita Eu vi uma vez Olha a iluminação Pra vocês verem É tudo posto Sem fio Não tem aquela gambiar Aqueles gatos Pendurados Você observa Que é tudo Planejado Foi feito No papel Como que ela Tinha que ser Botia Plantar umas flores Nessas rotatórias Né prefeito Imagina que fica Bonito Não sei se dá Flor Nessa região Mas deve ter Flor Pro clima Aí ia ficar Bonito Cada rotatório Assim Aqueles canteiros De flor Igual tem lá Em Curitiba Aquelas Sempre vivas Aqueles beijinhos Ia ficar Muito top Já é bonito Ia ficar Mais bonito Ainda Mas eu só espero Que esse cliente Não seja Num lugar ruim Tem uns condomínios De luxo Ali perto Do lago Que ali Só mora A nata Viu Agora eu vou ter Que virar Pra direita Pra esquerda Aqui é tudo assim Gente Eu De certa forma Acho que Essas rotatórias Facilitam muito Porque Você não precisa De semáforo Ela educa O trânsito Ela É Não causa Congestionamento Porque ela não tem Esquina Não fica Aquela Esquina Cruzamento Bom Planejada Olha como é bonito Se eu fosse prefeito Vam dar a plantar umas flores Esses canteiros Tem uma época do ano Não sei se é natal Festa junina Eles enfeitam Esses canteiros Ali Sabe Com as esculturas Fica muito bonito É um privilégio Viu Morar aqui Nessa cidade É um privilégio É muito 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 bacana Quem chega aqui É Fica É surpresa Muito organizada Evidente Que está em desenvolvimento A evolução Vai trocando De prefeito De governo Vai mudando Algumas coisas Está evoluindo Sempre tem coisa Para fazer Mas é É bonito Se observar Como flui Não tem aquela Correria de tarde Dá um trânsitozinho Às vezes aí Mas Pode observar Como flui O trânsito De boa Não fica aquelas coisas Trancada Porque o planejamento Urbano Foi feito Cidade Que foi feita Planejada Então É Tudo organizado Aqui ainda tem Aqui já tem Os postes Com fios Que eu acho Que era O início E talvez Necessário Mas nada Que atrapalhe São bem Do lado Da pista As pistas Bem largas Três pistas Aqui Três pistas Lá Eita Chique Chega na rotatória Você para Deu a vez Você entra Então É bem fluido Não é aquela coisa Você tem que esperar O sinaleiro Abrir Com certeza Deve dar Algumas batidas De vez em quando Aí né Nessas Os mais Apressadinhos Mais Igual um aqui Que tá do meu lado Direito Aqui Querendo Entrar pela fresta Eu não sei Tem gente Que não tem noção De como O caminhão faz Sabe As pessoas Ficam meio perdidas Ela Não tem noção Que o caminhão Vai abrir Vai fechar Mesmo você Sinalizando Sabe Tem gente Que é totalmente Desorientada Tem um lugar Que tem um relógio Tem um relógio No chão Assim Muito bonito Mas acho que Não vamos passar Por lá não Aqui já tem um semáforo Porque cruzam A via Bem Bem forte É uma cidade Onde você Tem tudo Que pode Ter uma grande Metrópole Que ela É uma grande É grande Aqui tem ali Um negócio Esse aqui É um estádio Ali Da direita Não sei o que que é Me parece Uma cobertura De um estádio Ali Um museu Um ginásio De esporte As avenidas São muito Lais Por isso Que eu digo As cidades Grandes Hoje em dia Elas estão Toda Saturado O trânsito Porque Coisa muito antiga Não foi planejado Cine e cultura É alguma coisa De cultura Que tem ali Tem um estacionamento O pessoal ir lá Se é algum teatro Alguma coisa Espaço cultural Coisa foi feita Bem Bem organizada Como eu estava falando É uma É uma cidade Que Tudo que você precisar Você vai encontrar Aqui Então Nós somos os caminhoneiros A gente traz os produtos Traz as coisas Para cá Também Legal de ir os carros Nessas rotatórias Trouxe Trouxe Não Para cá Ah Mas dava para ir Por lá Não sei Não sei Eu estou indo Espera aqui Os pontos de ônibus Tudo coberto Olha aqui Essas fileiras de árvore Que lindo Olha a iluminação Lá em cima Tudo sem fio Tudo com Lâmpada de LED Olha essa outra Outro tipo de árvore Então os fios Já não atrapalha Né Porque É possível Ter essa Vegetação no meio E as lâmpadas É tudo subterrâneo Né Subterrâneo Energia solar Fotocela Olha o relógio Que eu falei para vocês Deu certinho Deu passar aqui Olha lá Bem lá no meio E ele funciona Viu Estão olhando ali Plantando flor Vai ter uns agoniadinhos Aqui também Viu Gente Cara É muito top Aqui Olha aqui Será que essa árvore Aqui dá flor Isso aqui Se ela florir Não sei que árvore Que é Se ela florir Deve ser bonita Quando ela Fica florada Eu estou indo Na pista do meio Gente Para evitar Pegar O cider Né Nas árvores E é mais cômodo Né Deixa as duas laterais Liberadas Essas árvores Foram plantadas Aí pelo jeito Viu gente Está tudo Enfileiradinha Né Ela não é natural Não Aqui tem mais uma rotatória Bem arrumada Diferente daquelas lá Aqui já está Tem água ali A polícia está atendendo Uma ocorrência Não sei o que aconteceu O pessoal não para não Quem está na rotatória Aí entra com força Olha o outro Querendo Tô falando Gente Eles não Tem gente Que não tem paciência Uma polícia Meteu grampo Ali Não sei o que aconteceu Tinha alguma batida Olha onde é que vai vir O motoqueiro É Dendo uma batida Ali Uma polícia Diferente Ali Está atendendo A ocorrência Não quero ser polícia De trânsito Não Um fardo de guerra Fardo de camuflada Né O que vocês estão achando Da cidade Eu falei que era bonito Vocês não acreditaram Buriti O que que é aqui Não sei Mas tem bastante coisa ali 4 quilômetros ainda Para chegar no cliente Rapaz Não é descarregar Descarregar hoje Não Isso aqui leva Em torno de 3 horas Para descarregar Se eles fechar 6 Eu não sei Que eles façam Umas horinhas extra Lá né Esse pé de manga Aí também O problema Na rotatória Do caminhão Do para-para É que o caminhão Demora para se desenvolver Né Então o pessoal Se enfia Quer sair antes Que o caminhão Você vira para cá Vira para lá Ele fica tudo Tudo doido Você precisa abrir Né O caminhão Para poder passar Para a esquerda Para a direita E tem umas pessoas Que são lesas Elas não entendem isso Né Elas acham que o carro Ele O caminhão É o tamanho De um automóvel É A dirigibilidade É a mesma coisa Que um automóvel E não é né Você precisa De espaço Para abrir Para fechar Mas estamos saindo Mais ou menos Estamos lá No plano diretor Pamonha 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 Com essa pandemia É só negros Se virando Do jeito que dá Quando eu levo Sorte Chegar E não está Vindo nenhum carro Aí eu me dou bem Mas se tiver Vindo um carro Tem que parar Daí Demora para arrancar Mas as avenidas São bem largas Vocês viram Que se você se perder Aqui dá para você Andar no meio Da Fazer a volta No meio da faixa No meio da Uns retornos Aí ó Fácil De você sair Aqui tem uns condomínios Será que tem alguém Que mora aqui Que assiste o canal Aquela vez Tinha né Saiu até No site Da prefeitura Lá Vocês perderam as contas De quantas rotatórias Eu já fiz né Mas vocês viram Como flui melhor Gente Não embaraça o trânsito Com esquina É tudo com Rotatória E Aqui eu acredito Que tem algumas coisas Divididas em setores Também né Setor disso Setor daquilo Para facilitar O desenvolvimento Da cidade Agora nessa outra Rotatória Eu vou pegar A esquerda Rua ampla Né gente Espaçosa É o que precisa Né Nas grandes cidades Por isso que eu falava Que isso aqui É uma Uma cidade Top Deve ter muito Muito Pratos De peixe Por aqui Também né Tem um rio Agora eu vou vir aqui Na quadrangular É tudo rotatória Se você pegar Se você pegar O drone De aqui Vai ficar Chega a ficar bonito De ver As rotatórias Aqui já tem mais Um setor De Mais industrial Já saiu bem Da capital Da área central Né Assemelha Assim né Parece Nossa Tô bem cansado Gente Tô desde As três e meia Da manhã Tocando Só fiz Umas paradinhas Para lanche Para jantar Eu tive que Adiantar bem Olha só Segura o vestido Aí moça Mulher do vestido É outro nível Agora aqui Eu não tive Deu uma dificuldade Até agora Tomara que ela tenha Mas pelo que eu vi Ali Chegando lá Parece ser uma Um lugarzinho Meio fechado Viu Esse pé de manga Aí ó Manga Espada Manga Tome Manga Tudo que é tipo Vai dar uma sombra Muito gostosa Tava de pé de manga Né A mangueira Isso é lindo De ter Cara Manga gosta De calor Né Gente Eu sempre vejo Que tudo que é Lugar que é quente Né É seco Tem calor É Tem manga Maringá Tem muita manga Também No estado Do Paraná Norte do Paraná Ai Já tô quase chegando Tô com as costas Arrebentada Pegada grande Ah Hoje eu não saio daqui Não Nem que descarregue Tomara que tenha iFood Aí Agora eu tenho que Virar ali Deixa eu ver Tomara que seja O endereço Da nota Né Gente Se não for Aí vai ficar Só pra manhã Nossa Nunca fiz um cálculo Tão preciso 4 horas 4 horas Em ponto No cliente É aqui mesmo Né Que sorte Viu Não me bati Não peguei Rua ruim Não peguei Rua apertada E Pronto Final do compromisso É aqui Ó Tá tudo fechado Hein Não sei se é que tem gente Vamos ver se achamos Até depois pessoal Chegamos no lugar Chegamos no lugar